O prazo final para o alistamento militar de jovens nascidos em 2006 encerra no dia 30 de junho. O alistamento pode ser feito pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na junta do serviço militar. Eles precisam da certidão de nascimento, identidade, CPF, comprovante de residência daqui da cidade, que prove que mora aqui. E para fazer o alistamento online no alistamento.eb.mil.br eles precisam ter a conta GOV individual com a sua senha. E podem vir na junta que a gente assessora eles, eles fazem o alistamento, a gente vai acompanhando e confirmando os dados. Janete explica que após o alistamento serão realizadas as etapas de seleção. Terão que participar em datas de agosto a serem definidas ainda. E eles se apresentam para fazer a inspeção de saúde e a conversação para conhecimento, né? A introsação entre eles. Nessa primeira etapa, em agosto, que ainda não tem uma data definida e vai ser comunicada via junta ou via online, todos têm que comparecer e podem ficar aptos para uma próxima seleção complementar e podem ser dispensados na primeira. Nas complementares, ela inicia-se daí em dezembro e passa para janeiro, passa para fevereiro e em março é a decisão final de quem vai servir. Já fica lá em Palmas mesmo ou então solicita o documento final também, a dispensa. A junta do Serviço Militar em Pato Branco está localizada na rua Oswaldo Aranha 491, no centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã, da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. O telefone para mais informações é 463-225-1487.